Opa, Maus! Nem sabia que já tava ao vivo, sério! E aí, pessoal que me segue? Antes de tudo, já vai tacando um like nesse vídeo e marca os parça aí pra ver tudo, beleza? Bora lá! Tem um convite mó importante pra falar, sério! No dia 1º de setembro, tipo lá pelas 6h30 da noite, na Fundação Hernani Sátiro, em Patos, lá na Paraíba, o escritor e desenhista Júnior Misaki vai lançar o livro que é sobre a minha vida, véi! Pode crer, é isso mesmo! Só que não tô sacando muito se essa parada vai ser legal, porque fora do game, minha vida não é tão top assim, saca? Mas o Misaki falou que vale a pena dar um confere, então vou tá lá de boa, até pra tirar uma selfie junto e postar, sacou? Ei, cês acreditam nisso? Eu vou tá num livro! Véi, é tipo o Miguel e o celular! E pra quem tá longe, pra caraca, só rastrear nas redes sociais do Júnior Misaki, que ele te explica como comprar pela internet! É mó facilzão! Então fica ligado, tá ligado? Não deixa essa parada passar batido! E Alex, para de encher o saco, meu! Tamo junto, galera! Até a próxima! Tchau, tchau!